É rapaziada, nos rendemos completamente ao vlog Como a gente perguntou no último vídeo, vocês comentaram Faz vlog, mostra tudo Como o comentário do Rafael Bueno, Sérgio Valentim, Guilherme Cardoso, Gê Gilardi, Nando Ian Lamertini, Pedro Victor, de Lima, Skate RE Vários, vários Entre muitos outros, e também tem o do Matheus Vinicius, que veio assim ó Sobre vlog, kkkkk, apoio Então é isso galera, como a gente sempre falou aqui no canal sobre skate A gente faz o que vocês estão curtindo, o que vocês acham da hora, o que é relevante pra vocês E é isso, a gente quer começar um formato diferente, um pouco diferente de casa sobre skate Talvez hoje não seja um pouco diferente, porque a gente não tá um pouco acostumado Eu não tenho muita malemolência pra estar na rua assim, fazendo, filmando selfie Mas é isso aí, começando agora, formato novo, vlog é nóis, tem Rapaziada, hoje a gente vai começar o nosso dia, estamos aqui em Porto Alegre Eu tenho uma reunião lá na Matriz Skate Shop, vou colar lá com o meu mano Eliasder Que ele quer falar de Matriz Skate Pro, depois vamos ver o que vai rolar de sessão Vamos tentar dar de skate, e é isso aí Acho que os resumos que a gente vai fazer aqui vai ser umas coisas de vários dias juntos E a gente vai juntar tudo pra subir pra vocês, valeu? Então vamos aí colar lá pra Matriz agora Quem fez foi o... Virei vlogger pai Virou vlogger? Virei vlogger É isso? Virei vlogger Assumiu a cara, tive que ver isso Tive que assumir, fiz uma pesquisa, uma enquete lá, os caras queriam Falaram que, porra, vou ter que fazer Tem que fazer, querem ver meu rosto mais vezes Ah, eu não gosto né cara, olha que da hora Isso aqui é 15 anos de Matriz ou 2015? 15 anos de Matriz Que agora tá na sala de bolas ali Rapaziada, eu não gosto de fazer isso Mas... Virei vlogger Vocês vão ver o meu dia a dia e tudo mais A intenção de skate Hoje estamos aqui com o meu mano Eliasder A gente vai fazer uma reunião, falar de Matriz Skate Pro Que acontece no dia 25 de novembro Sábado No IAPI Skate Plaza aqui em Porto Alegre A gente vai trocar uma idéia Virei vlogger, mas sim ó E é isso, dia 25 de novembro Via IAPI A gente vai trocar uma idéia pra ver o que a gente vai fazer Que a gente vai fazer umas paradas diferentes esse ano Valeu a presença, tamo junto É nóis É nóis Gostote Falou Eliasder Então rapaziada, reunião aqui na Matriz Muitas novidades pro Matriz Skate Pro 2017 Que eu posso adiantar pra vocês Vai ter uma parada diferente em relação ao formato Tem uns caras aí diferentes também Que são os caras que passaram pra Pro que vão ser convidados Mas mais, a gente vai falando mais pra frente Enquanto é isso, vamos partir pra andar de skate Vou começar já gravando Esqueci que eu sou vlogger agora É vlogger Cheguei e não tava filmando Vinícius Bariveira Nosso atual... Gibi Kler Gibi Kler Saudades Gibi Kler Renan E aí? Vai uma, já quer? Tua Não, quer a minha? Ó, tá aquecido? Vai O cara pintou o shape de preto, tá de sacanagem Bom rapaziada, essa sessãozinha na quadrinha Solinho, que a gente sempre faz aqui Pra aquecer Pra prender umas manobrinhas de solo Fui bem pertinho da Matriz Tava ali em reunião com o Eliezer agora Sobre o Matriz Pro Que tempo a gente toca, cara? Eu não sei Deu vontade de botar Só que eu me arrependi Porque tá muito quente Não precisa mudar a voz pra falar, cara Eu já falei, não precisa mudar a voz pra falar no vídeo O cara faz todo um personagem pra falar no vídeo E é isso Eu tenho que aprender uma manobra pra ensinar uma manobra Eu tenho que escolher uma manobra pra fazer o vídeo De... De como mandar manobra Tô pensando em duas Vocês vão ter que me ajudar Na real a gente ia filmar uma manobra de solo essa semana Mas eu não sabia o que eu ia dar Aí eu pensei... Três manobras A primeira que seria impossible Só que eu não sei se é impossible isso aqui Vamos ver se tá certo Ah, não é impossible isso, nem a palco Ah, isso que não é impossible, nem a palco Você acha que é 360 show que a Mônica já fez esse vídeo? Então não sei se eu vou fazer essa Porque eu não sei da impossible A palco tinha que ser assim, né? Vamos lá A primeira opção é essa Mas aí eu teria que aprender direitinho, né? Mas aí eu teria que aprender direitinho, né? Você vai tirar no pé Ou eu treinando em Varginho Bate Bate Tava batendo Tô se bom, rapaz Bota o print aí na tela Corri 10km ontem Apostaram Eu corro geralmente pra... Ter fôlego pra andar de skate Mas aí ontem eu me passei, né? Na emoção Tô morto Acho que não vai dar pra ensinar nenhuma dessas Saiu feio, né? Pô, essa é a nossa segunda opção Não me batiu E a outra que... A terceira que eu pensei Flip 3x meia roubado De deck roubado, sex change Sex change não, revés Não, revés Ah, a legenda ia ser como... Como mandar flip 3x meia roubado Acho que é até tonto Bom é isso, nós temos essas três opções Para o vídeo de terça-feira que vem Que é o dia de quadro e manobras Impossível Mas eu acho que vou ter que dar uma treinadinha Eu tenho certeza que eles vão falar em voz Só pra eu Flip de back 3x6 Roubado Ou Noil Vargil, noil Vargil eu acho que saiu menos cheio Mas como eu não sei dar manobras de noite Saiu feio igual Eu lembrei que eu tenho umas imagens O que seria o último episódio do especial da Califórnia Que a gente estava lá Só que na hora que eu fui passar no computador eu perdi metade das imagens Então não tem como fazer um programa completo Então eu vou subir agora o que salvou dessas imagens Então confere aí o achados e perdidos Do nosso último episódio na Califórnia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só foi naipe, só viradinha aqui não Não entendi, mas vai Espera aí Fala Chris, estou velho Cris está velho Cris está velho E aí 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 Eu vou ir para o Cherry Ah Vamos apagar as luzes Economizar energia que não é nossa Vamos para Huntington 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 Beach Não aguento mais esses dois Sério Não é brincadeira não Tinha Eu perguntei bem assim Óbvio Tu tem meia baixa Não, eu não tenho Foi mesmo A minha resposta não foi não, não tem Eu falei só tem uma suja A mesma suja de ontem Eu estou usando hoje, né meu parça Isso aqui é a dificuldade A vida é dessas A vida tem dessas Mas é isso Valeu, falou Até a próxima Bom olhar a todos Bom galera É isso Vocês conferiram agora Estava filmando as novas Olha como é que fica Iluminação E tal E aí a gente faz aqui As novas É Vocês conferiram agora Aquele vídeo que eu comentei Para vocês anteriormente Que a gente fez lá no Cherry Park Que eu perdi metade das imagens Olha como é que eu faço Para cobrir a janela Que eu perdi metade das imagens É Eu sei que o vídeo de hoje Não ficou com um formato Bem vlog ainda A gente está se adaptando Criando coragem De sair assim Andando na rua Segurando selfie e tal Mas prometo que no episódio Da semana que vem Sim, a gente vai fazer Episódios semanais A gente vai juntar tudo da semana E vai fazer um episódio semanal Toda semana Faz sentido Um episódio semanal Toda semana A gente vai fazer Episódios da semana que vem Já com um formato bem diferente Que a gente vai Bom, enfim Não vou falar Mas a gente promete Que na semana que vem A gente se dedica bastante Para estar fazendo um negócio Bem Dia a dia mesmo Vlog Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Canal sobre skate Se você gostou Deixa seu like Odeio falar isso Mas tudo bem Deixa seu like Não sei pra que Deixa aí seu like Seu comentário Sua sugestão É nóis Tamo junto Valeu Falou Até a próxima E um bom rolé a todos Uau